Salve, salve galera do YouTube! Hoje eu vou mostrar pra vocês, vou falar um pouquinho pra vocês sobre o cartão do Banco Neon, ok? Acabou de chegar pra mim, né? Mais ou menos uns 20 dias que eu abri uma conta do Banco Neon, né? E o cartão chegou hoje pra mim nesse envelope, né? Olha ali, vocês me encomendam, pequenas encomendas, tá? Vem até aqui rápido, tá? Vem, demorou uns 20 dias mais ou menos, tá? Vem esse envelope aqui dentro, né? Um outro envelope, ok? Não tem mais nada, assim, tá? E aqui dentro, esse envelope que vem, né? Esse mimo aqui, né? Vem tipo, o Neon fez um tipo de mimo, né? Um porta cartão aqui, muito genial, muito bonito, tá? Aqui está o cartão Neon, meu amigo galera. Realmente, um cartão Visa, tá? De muito bom gosto. Ele é muito belo, realmente, muito bonito, tá? Algumas indicações do banco aqui, né? Do Banco Neon. Cartão lindo mesmo, galera. Vou abrir pra vocês verem, né? Bem, bem... Bem embaladinho, né? Olha pra vocês verem aqui dentro. Porta cartão, certo? Cartão Visa, tá? É um cartão Visa internacional, tá? Gente, só se... Ele é um cartão, galera, é um cartão... Ele é um cartão de débito, não é cartão de crédito, ok? Então, você pode usar em toda a rede aí, né? Nos comércios em geral, aí... Na padaria, supermercado, lojas, tá? Ele é um cartão de débito. Você precisa ter dinheiro lá na tua conta do Banco Neon pra poder estar utilizando ele. Não é... Por enquanto, ainda não é cartão de crédito. Segundo aulas pessoal do Neon, em breve vai ter... Vai disponibilizar cartão de crédito também, em breve. Mas, por enquanto, ainda é só... Ele é só na função débito. Visa internacional, ok? Aqui atrás... Interessante que essa assinatura minha aqui, ó... Eu fiz no celular. Eu achei muito legal, tá vendo? A gente faz no celular, né? Na hora que você vai abrir a conta, Você faz no celular e vem aqui, inscrito aqui, ó... Inscrito aqui no cartão. Muito legal, viu? A tecnologia deles, realmente, tá? Tá bem legal mesmo. Então, pessoal... Esse banco, né? Ele nasceu em 2016, né? Criaram esse Banco Neon, certo? Foi uma junção entre a Startup de Cartão de Crédito e o Banco Potencial. Juntando esses dois, né? Eles resolveram lançar aí esse banco... O Banco Neon, certo? Pra você abrir a conta no banco, pessoal, é muito fácil, tá? É simples. Bem simples. Você baixa o aplicativo, né? No seu smartphone aí. E é só seguir aí... É só seguir as indicações do próprio aplicativo. Você tira lá o seu selfie, né? Pra você... É bem fácil pra você... É... É... Documentação é bem simples. É só... Você precisa ter o CPF, né? Lógico, né? E... Você precisa ter aí o RG ou o seu CNH. Um desses dois documentos já é... É o suficiente aí pra você abrir sua conta. Que é rapidinho, não demora muito, tá? A conta é rápida pra você... Pra ser aprovado. E... Assim... Um prazo de 20 dias, mais ou menos, você já vai estar com o cartão aí... É... Na sua mão, certo? É... O Neon é pioneiro nas inovações tecnológicas bancárias. O Banco Neon foi o primeiro banco da América Latina a oferecer transferência bancária via Siri. Sabe? O Siri. O Siri, né? É aquele aplicativo lá que tem no iPhone, nos iPads, né? É... Então foi o primeiro banco a utilizar o Siri, né? Pra poder estar fazendo as transferências bancárias, tá? É... Junto a Visa, o banco lançou o serviço de identificação via Selfie para a autenticação de compras via internet. É... Onde, nos casos em que seja necessário uma segunda verificação, pode-se pedir uma foto do usuário do aplicativo do banco. É interessante também. Também, por enquanto, isso aqui só tem nos iPhones, né? Principalmente com esse reconhecimento de... De rosto aí, no caso, né? Nesse tipo de reconhecimento, acho que só tem só no iPhone X, iPhone X ou iPhone X, né? Que tá... Que tá tendo essa inovação, né? Por enquanto aí, pessoal que tem o Android ou iPhone comum, ele não tem como aí fazer essa verificação da foto aí do usuário em tempo real pra ver se ele mesmo que tá utilizando o banco, ok? É... Atualizando o cartão. Mas é isso. Esse cartãozinho aqui, pessoal, ele tem algumas taxas, né? Como eu vou mostrar pra vocês logo em seguida, algumas taxas que ele tem, né? É... Mas você tem essa conta aqui no Banco Neon. E pra você que, de repente, tá querendo cartão de crédito depois, é interessante que você abra já a conta, porque assim que for liberado a versão crédito, você já tem sua conta, é mais fácil, tá? Você ser aprovado depois do seu cartão de crédito no Banco Neon, ok? Então, eu vou mostrar pra vocês agora em seguida quais são as taxas, né? Que o banco aí cobra pra você tá utilizando a conta. Então, pessoal, o Banco Neon também tem algumas taxinhas aqui que vão aqui. É... Vale a pena aí você tá conferindo, né? Caso você queira abrir uma conta aí nesse banco, certo? Olha aqui. Abertura de conta é zero. Manutenção, zero. O encerramento de conta também zero. Emissão do cartão é zero. Anuidade do cartão, zero. Transferência entre contas Neon, zero. Uma transferência no mês para outro banco, zero. Um saque no mês da rede de 24 horas, zero. Um depósito via boleto do mês, zero. Demais transferências para outros bancos, 30 e 50. Ou seja, aqui... O primeiro teste que você fizer pra qualquer outra agência, é zero. É... A partir do segundo, você vai pagar 3 e 50. Tá? Demais saques na rede de 24 horas, 6 e 90. Ok? Demais depósitos por boleto, 2 e 90. Compras internacionais IOF. É... Você vai pagar o IOF, né? Mais 4% da variação do dólar. Ok? Deixa eu falar aqui. Esses 3 e 50 aqui, na realidade, pessoal, se você for comparar com outros bancos, como, por exemplo, o Banco Original. Banco Original, esse aqui tá bem conto. Porque o Banco Original cobra 6 e 90 por cada transferência que você faz lá. Se você não tiver aquele pacote limitado lá, que você paga 9 e 90 por mês, você vai pagar avulso lá no Banco Original 6 e 90. Acho um absurdo. Então, nesse caso aqui, a partir da segunda... É... E outra coisa. No Banco Original não tem nenhuma gratuita, tá? Se... Primeiro que você afirma, paga 6 e 90. E no Banco Neon, não. Você tem uma gratuita. A segunda... A partir da segunda, você vai pagar 3 e 50, né? Então, o que acontece? É... Na realidade, o ideal mesmo seria o Banco Inter, né? Que não tem... Que é limitado. Você não paga taxa nenhuma. Mas caso você já tenha optado pra ter o Banco Original, né? Não é tão ruim assim, não. Até que... Até que... Vale a pena manter essa conta aqui, certo? Além da... De ela ter possibilidade de você fazer essa aplicação de forma bem simples, né? Bem... Bem fácil. Ali, qualquer valor, você pode estar aplicando ali já na... No Banco Neon. Enquanto que nos outros bancos, a partir de 500, 1000 reais, 5000 reais, tá? Aqui no... No... Banco Neon, não. Você pode começar com qualquer valor. Você pode começar... É... Seus investimentos, ok? Então... É isso, pessoal. Quem quiser... Fazer... É... Cadastrar... É... Poder abrir a conta no Banco Neon. É bem simples, tá? É bem facinho. Tá? Você precisa ter... CPF válido, tá? E o documento... Você precisa de ter um... Um RG ou CNH. É... Tudo... É tudo virtual ali. É tudo no celular. Vai aparecer... Você vai tirar... A sua foto. Você vai tirar... O seu selfie, né? Você vai passar a sua documentação. E a aprovação é bem rápida. Rapidinho. Já é aprovada. E a sua conta... Já vai poder estar... É... Desfrutando do Banco Neon. Ok? Então, beleza, pessoal. É isso que eu queria mostrar pra vocês. É... Agradeço vocês... A terem assistido o vídeo até o final aí. E se puder... É... Faça a gentileza de deixar um like aí. E se puder, compartilhe com os amigos, gente. Pra poder... Tá fazendo o nosso canal aí crescer, ok? Obrigado, pessoal. Até o próximo.